É comum que a pré-temporada e o primeiro patch do ano, que é o 11.1, serem mais recheados. E geralmente o 11.2, 11.3, ou seja, o segundo e terceiro patch daquele ano, seriam um pouco mais lights, um pouco mais leves. No entanto, esse aqui teve umas mudanças interessantes e melhor ainda. Algumas coisas que, assim, eu acho que eles não queriam falar, mas tentaram falar de outra forma. Vocês vão entender isso, as notas de atualização, 11.2. E aí, pessoal? Aqui é o Dioco e essa é minha análise da patch notes 11.2. Bom, já vamos direto para ela, que não é enorme a patch notes. Até porque essa patch notes marca duas coisas importantes além do que a gente vai ler. Primeiro, é a patch notes que vai ser usada para o TFT mudar. Isso aí é outro esquema, então a gente vai voltar ao canal do TFT nessa nova temporada. Então, isso tem seu valor, porque apesar de serem times diferentes que trabalham, a atualização é uma só. E segundo, que é a atualização que vai vir o Viejo. E assim, eu vi muita gente perguntando, gente, quando o Champion sai no patch, não quer dizer que ele vai sair no dia. Até teve vezes que saiu. Teve vezes que eu posso entrar no meu cliente aqui agora e ver lá o Viejo para comprar. A maioria das vezes demora de dois a três dias para o campeão sair. Então, a gente espera próximo, pode ser que saia hoje, mas no máximo até sábado o Viejo estar disponível. Eu achei interessante porque o Viejo teve pouquíssimo tempo de PBE. Como o anúncio dele foi atrelado àquele começo do anúncio do ano, ele foi anunciado e praticamente já está aqui. Ele teve poucas interações para um campeão tão complexo, já que ele tem toda a mecânica de possuir o campeão adversário. Espero, não só, que ele venha com muitos bugs ainda. Vai rolar, eu tenho quase certeza. Mas também que ele é um campeão que provavelmente vai sair muito fraco. Eu joguei no PBE um pouquinho e eu senti ele muito fraco de propósito. Algumas coisas como, por exemplo, quando ele possui o cara, o Champion tem pouquíssimo HP e rapidamente ser deletado pelo adversário. Algumas interações de builds horríveis, parecia que ele só tinha uma build que funcionava. Então, eu espero que ele saia fraco e assim como todo campeão que a Riot tem soltado aí nos últimas vezes, sai fraco e é bufado até um ponto onde ele chega na força ideal. Alguns saíram um pouco mais fortes, mas a maioria rola esse processo de... Eles estão preferindo soltar um campeão mais fraco e bufar ele até um ponto mediano. Às vezes erram no processo do que soltar um campeão muito forte. Mas sobre o Viego a gente vai falar bastante, porque ele é um caçador da selva. Eu sou um caçador da selva, como primeira profissão, profissão da role no LoL. Então, a gente vai falar muito sobre ele aí nos próximos vídeos. Interessante também que é o campeão que vai marcar não só o outro jogo, que é o Rei Destruído, que é um jogo de RPG, mas também praticamente toda a história do LoL nesse ano e dos próximos três campeões que vão sair, todos têm relação com o Viego. Bom, a gente começa aqui com a Akali. Quando eu fiz o Mudança Caminho, eu comentei o quanto que esse bagulho aqui do que é da Akali custar mais era importante. Mas eu decidi não só repetir isso, como explicar um pouco mais. O que acontece com a Akali? Ela é um campeão, e eu vou até expandir mais do que eu queria falar, porque ela merece um tempinho. A Akali tem dois problemas clássicos. Primeiro problema, ela é um campeão que é um pique flexível. Ou seja, ela consegue ser usada no topo e no mid, e ela tem kit pra jogar o topo e o mid. Esse é o primeiro problema. Todo campeão que em sua natureza é flexível é difícil de balancear, porque os campeões que você enfrenta no top não são os mesmos do mid. A mais, ela é um campeão que não usa mana, ela usa energia. Então, todo campeão que usa energia ou que não usa mana, todo campeão que não usa um recurso finito é pior. Tipo assim, é mais fácil balancear um campeão que usa mana do que um campeão que usa energia. E fica mais difícil, assim, mana é fácil, energia é mais difícil. Mais difícil ainda se o campeão não usa nenhum recurso, como é o caso de alguns campeões que só tem habilidade, sem custo. Esses são os mais difíceis de balancear. Porque a mana, ela é uma alavanca que você pode acionar pra segurar o campeão, assim como a energia. O problema da energia é que, diferente da mana, o quanto você tem de energia, ela vai e recupera. Então, tipo, mexer no custo de mana, você sente, mas não sente tanto, a não ser que sejam valores muito altos. Energia você sente muito, porque você tá o tempo todo esperando a energia voltar pra usar a próxima habilidade, no caso de campeões como a Akali. Então, em taxa de vitória, a Akali tá péssima no mid. Ela é o terceiro pior campeão do mid, onde ela é mais jogada, e ela é o quarto pior campeão do top. Mas o valor que ela tem como pick flexível faz com que ela seja um dos primeiros bans de todos os jogos que vocês vão ver de competitivo. É ela e Pantheon. São os dois aí, os dois mãos dadas assim. Somos os flex picks banidos. São os dois bans que a gente mais vê no lado vermelho, ou seja, bans obrigatórios de competitivo. Qual que é a moral da Akali? A lane phase dela é forte? Depende. Alguns campeões, campeões de corpo a corpo, ela funciona bem contra. Mas geralmente não é o melhor momento dela. Antigamente, ela era muito forte quando ela pegava a Hextech Gunblade, que é só laminar Hextech. Tiraram do jogo, entregaram uma série de itens de AP interessantes. Diogo, qual que é o melhor? Depende. A Akali tem um bilhão de builds, dependendo da situação. Pode ser que ela tenha que fazer o cria-fendas, pode ser que ela faça o coletor noturno, pode ser que ela faça o protobelt. Vai depender do seu objetivo dentro do jogo e cada caso é um caso. E isso é extremamente perigoso. Não entendo errado. É o que a Riot sempre quis. Mas ela tem uma versatilidade de build muito interessante. Então o que eles fizeram pra segurar o champion? Não é por causa do solo kill, tá? Porque se fosse por causa do solo kill, não justificava a taxa de vitória. Ah, um dado interessante é que ela ainda assim é muito popular. É o sétimo pick mais picado no meio e o décimo mais picado no top. Ou seja, mesmo a taxa de vitória baixa, o campeão é extremamente popular. Por isso ela tá sendo balanceada o tempo todo. Por isso que ela sempre tem skin. Por isso que ela sempre tá com atenção. É um tipo que é legal pra quem tá jogando e tem um alto teto de habilidade. Contra pragas e entupimentos aqui, ó. Não tem nada entupido aqui, tá, guys? Eu não sei porque o C7 tá aqui. De verdade. Bom, então, como eles falaram, eles tão revertendo o buff que eles deram nela, que foi um buff pra preparar ela pra próxima temporada. Vai voltar a custar mais energia do que a dela nos últimos níveis. Então, antes era 120 a 80, agora 120 a 100. Ou seja, a fase de rota dela, que já é meio fraca, continua a mesma praticamente a mesma coisa. Como a Akali pega o 5 no que é dela no 9, do 9 em diante é que ela perde um pouco mais. Pra quem não sabe, a grande força da Akali tem um detalhezinho no que é dela. O que é dela diz que ela vai usar as kunais causando dano mágico. Inimigos no rende máximo tomam uma lentidão de 50% por 0.5 segundos. Dá 30 a 130 mais AD mais AP de dano. Qual que é a peculiaridade do que é dela? Que quando ele chega no nível 5, ele dá 25% de bônus dano mágico para minions e monstros. Ou seja, quando você aumenta a custo de mana do que é dela, você reduz um pouquinho a capacidade de push, você reduz um pouquinho a capacidade de troca. Então, assim, isso aqui é muito sentido. Você joga a Akali pelo midgame, e foi exatamente onde eles atacaram. Eu acho isso o fim do mundo? Não. Fim do mundo não é. A força da Akali, a razão pela qual ela é picada, por ser um pique flexível, por ser um pique difícil de lidar, porque ela força o adversário a ter controle de grupo no time, senão ela vai destruir. Não ter tanta coisa que revela ela, não é tão comum campeões tipo o Lissin da Vida ou o Kled que vão contrair completamente. A maior força dá uma flexibilidade no mid-late game dela que continuam parecidos. Piores, mas parecidos. Fica aqui o meu apelo. Não mudem custo de energia. Esse é um péssimo jeito de nerfar um campeão. Esse é um péssimo jeito de bufar um campeão, porque muda os combos base do campeão. Então, eu não gostei desse nerf da Akali. Eu sei dos problemas, mas claramente a Akali está entrando para o grupo do Ryze, que é um campeão que é jogado competitivamente, mas não é jogado em solo kill. Falando em grupo do Ryze, olha só quem está aqui, o Azir. Outro dos imbalanceáveis. Vai sair um vídeo sobre os imbalanceáveis aí. Teve o Q dele reduzido de 15 a 7 segundos para 14 a 6 segundos. Não entendam errado também. O Azir, ele foi entre aspas, entre muitas aspas, entre mil aspas, beneficiado pela pré-temporada. Não, isso não está errado. Vocês veem aqui que ele... Ele não é mais o pior champion do mid, guys. Agora ele é o quinto pior. Picado poucas vezes em solo kill. Hoje em dia, a build que se faz é com o Leandre primeiro, mas qual foi a vibe do Azir que ele reapareceu? Assim que os itens míticos entraram no 10.23, a uns três pétits atrás, os itens de AP, principalmente o Nashor, estavam dando muito AP. Então, o pessoal buildava muito AP e o Azir aproveitava muito a Letit Band. No entanto, eles foram nefados, o meta mudou, o meta está mais ágil, tem força do vendaval, o pitch de patató, os AD estão muito fortes. Beleza, ele voltou a fazer item mítico e caiu em popularidade. Entendo que só no 10.23, a gente pode ver isso aqui, é o momento onde o Azir esteve, de fato, com uma taxa de vitória decente. Ele deu um salto no 10.23, exatamente no patch da pré-temporada, onde havia os itens de AP fortes e depois caiu. Então, ele voltou à mesma forma que ele estava, sei lá, cinco pés. No entanto, competitivamente falando, olha que o 11.1 teve pouco campeonato. Olha o tanto de jogo que tem Azir aqui. É muito jogo no 11.1 com o Azir. Inclusive, o Faker jogou de Azir. Por que os jogadores profissionais gostam tanto desse Azir? O Azir é um campeão seguro, guys. É a mesma pergunta que me fazem. É, por que a Aurélia e o Sol não jogam competitivo em Rael? Quando você fica fora de Aurélia e o Sol, uma coisa que não o muda é que você vai ter que ficar coladinho no cara para passar a estrelinha nele. O Azir fica numa distância segura. Ele escala bem. Ele coloca os soldados. Ele tem o R para se pilar. Pode fazer uns Onias. Então, é o tipo de campeão para o competitivo, Azir, Oriana. Quando sai na frente, ou quando está ok no jogo, ele te dá uma garantia de late game. E, ao mesmo tempo, ele consegue pegar essa vantagem, qualquer vantagem que ele receber, e utilizá-la de forma muito segura. Então, por isso que o Azir é tão popular no competitivo. Mas é um champion péssimo para solo kill. E um champion muito difícil de balancear. porque a taxa de vitória dele continua sendo baixa no solo kill. Então, entendam. A taxa de vitória da Akali e a taxa de vitória do Azir são extremamente similares. Tipo, eu não consigo, na minha cabeça, é difícil entender isso. Porque o balanceamento, às vezes, ele é meio confuso. Tipo, o Azir tem uma taxa de vitória praticamente idêntica da Akali. Sendo que a Akali é mais jogada. Mas, assim, os dois são piques e são interessantes ao competitivo. Será que o fato da Akali ser um flex-pique afeta tanto a percepção de poder dela? Que, estatisticamente, não tem nenhuma justificativa, entendeu? A única coisa que o Azir não é é flexível. Ah, eu jogo de Azir a D. Cara, não seja esse cara. Então, você dá um segundo de codar o pro Q dele, tem interesse, é legal, porque você vai poder se movimentar mais rápido com o Q ou é Q, e vai poder usar mais vezes a habilidade. Mas, no geral, não muda nada. Porque as razões pela qual o Azir não é jogado em solo kill e é jogado em competitivo não tem nada a ver com o Q dele. Vocês entendem isso que eu tô querendo dizer? Eu fiquei meio revoltado com esse patch, porque, assim, são buffs e nerfs que esse aqui até fez sentido. Esse aqui, ele não mexe no problema. Ele é meio que, sei lá, apaga o fogo pra mim. Sim, 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 marmota. É tipo, eu gosto de marmota, mas não necessariamente vai apagar o fogo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Caitlyn. Então, o da Caitlyn é legal, mas também não faz nenhum sentido. Desculpa, gente, mas é que esse patch aqui foi um pouco revoltante. Eu tô contando uma história por trás de cada champion, porque essa história, ela justifica a situação. Por que a Caitlyn não tá um AD bom? É muito fácil, velho. Qualquer indivíduo pode chegar aqui, no OPGG, ou qualquer, pode escolher um programa do seu gosto, clicar em Caitlyn, e quando ele clica em Caitlyn, ele entende por que ela não tá tão boa. Por quê? Primeiro, o que você não vê aqui na build da Caitlyn? Um item interessantíssimo chamado coletora. A coletora é um item que não tem sinergia com o kit da Caitlyn. Ah, mas eu passo, já falei. É o mesmo cara que fazia a zeradeira. Então, você não tem coletora. Você tem vendaval, mas vendaval não é o melhor item da vida pra ela. Você faz do mesmo jeito, tem combo, eu sei, mas não é o melhor item da vida pra ela. E qual que é o problema? As matchups do mid, do AD, perdão, são de campeões que, historicamente, são bons contra a Caitlyn. O que a Caitlyn faz no jogo? Ela ganha a fase de rotas, empurra a vantagem de early game pra mid game, consegue spike-ar cedo com o item, usa a vantagem que ela tem de ficar aqui na frente pra surrar o cara, pega a vantagem na rota. Um meta onde o AD mais jogado é DIN. O DIN tem todas as ferramentas pra matar a Caitlyn. A única coisa que o DIN não tinha antes era dano com o item. Agora ele tem força do Vendaval e tem coletora. Então, assim, o meta é muito ruim pra Caitlyn, porque todos os AD carries que fazem Vendaval e coletora, em sua maioria, são bons contra ela e todos os suportes têm um pouco de ameaça contra ela. Então dá pra jogar de Caitlyn com umas morganas da vida, porque ela te dá o Black Shield e deixa seguro. Mas, em geral, não vale a pena. Essa é a história. Então, o que são os buffs que você pensa e eu te conto essa história? Vamos aumentar, melhorar a learning phase dela ou vamos fazer ela ficar mais de acordo com as builds. Na verdade, o que eles vão fazer é aumentar o quanto de dano de ataque damage dela que cresce. Isso aqui não ajuda nada. Não muda nada. Não muda absolutamente nada você melhorar um pouco o crescimento de ataque dela. Não muda a história que eu te contei. O DIN vai continuar lá. Eu sei que vão ter uns buffs, uns nerfs ali embaixo no Vendaval, mas não muda. O DIN vai continuar te esperando na lane pra te encher de bala. 4, no caso. Darius. História do Darius. Esse vai ser o patch da historinha, tá? História do Darius é engraçada, porque o Darius eu tenho que ir no U.GG, que eu vi um dado interessantíssimo do Darius. O U.GG, ele é tipo OPGG, só que ele tem algumas coisas a mais. Eu achei super interessante, porque ele tem uma coisa que ele chama de tier list. Inclusive, eu fiz um vídeo penal da CNB sobre isso aqui. E você consegue filtrar pela região. E quando você filtra pela região do BR, e você clica em taxa de vitória do top, aí depois você clica em tier. Tier que ele faz, ele fala, ele pega uma diferença de win ratio, pick ratio e ban ratio. Então ele faz uma, ele deriva da taxa de vitória, da taxa de pick, da taxa de ban, pra juntar esses 3 elementos pra chegar num quarto, que é o quanto que esse campeão é forte, ou o quanto que ele é percebido como forte. Então não é só o fato dele ter uma taxa de vitória altíssima, é o fato dele ter uma taxa de vitória altíssima, ser bem picado e ser bem banido. No Brasil, o Darius é o campeão que mais é perigoso, que tem mais esse problema no patch 11.2 que tá até agora. 11.1 também, tá? Você fala, ah, tá no 11.2. 11.1 também. Curioso que se você muda pra Coreia, também é o Darius. O campeão tá muito forte, guys. Tipo, eu entendo, eu entendo o problema, eu entendo a situação, mas quando o Darius é um campeão forte na Coreia, quando eu fiz o vídeo, eu achei que era só o Brasil, não era a outra vez. Aí depois eu olhei e falei, não é só o Brasil. O campeão tá realmente um absurdo. E por que que ele tá um absurdo? Qual que é a historinha por trás? Porque o Darius, ele joga contra todos, é só olhar os outros picks aqui, ó. Ele é bom contra Malphite, naquelas, mas é bom. É bom contra Camille, não é bom contra Queen, é bom contra Panther, é bom contra Shen, é bom contra Urgot, matchup skill com Kled, é bom contra Vole. Todos os outros campeões da lista, o Darius é bom contra. Ele é bom contra todos os tanques suporte, porque ele mata ele simplesmente, é stackzinho pra ele. E o jungler Kiara tem dificuldade pra matar ele, porque ele é muito tanque no começo, é um lutador, é um colosso. Ele é bem encaixado no método. E óbvio que o que ele tá falando aqui é super legal, que é o quebra-passos, que abriu novas possibilidades. Inclusive, eu tinha que ter separado isso aqui, perdão, guys. Mas, existem diversos combos com o Stridebreaker. Eu vou colocar o vídeo na descrição pra vocês, com os combos bonitinhos, tá? Inclusive, tem gente que já mostrou. Os combos são bem básicos, é cancelar a animação, mas eu vou colocar na descrição o vídeo, que vai ter um vídeo que eu não achei aqui, mas vai tá lá. Pode demorar um pouco, depois você checa mais tarde se não tiver lá de cara, tá? Mas, vai tá lá. E, necessariamente, ele é bom por causa do meta, por causa do item. O que eles fizeram? Tiraram 10 de AD da passiva dele, e até 25 nos últimos níveis. 10 de AD de Attack Damage, é o suficiente pra parar o champion? Não. Em alguns casos, o cara não vai morrer. Mas, na maioria dos casos, o Darius tem dano e sobra. Então, eu acho justo. Esse é um nerf justo. Entendeu? Vai continuar a mesma coisa, vai continuar muito parecido. Mas ele tá afetando um campeão que faz problema pro solo kill, claramente tá bem encaixado no meta e tem um bom item. Você vai tirar um pouco do poder dele sem matar o champion. Um bom nerf. Esse aqui é o mais... Cara, eu não consigo entender. Eu entendi depois que o mundo, ele tem a pior... Vocês tem noção que é um campeão que não tem nem 40% de taxa de vitória? Nada de jogo, né? Falou assim, não, mas muito top é mó forte. Eu li que eu tomando top eles estão um pouco. Então, esse aqui ele tem 40%. Isso é patético, guys. Menos de 0,5% de pick ratio e menos de 40% de taxa de vitória. Por que que o mundo tá sendo tão pouco picado nesse patch? Ninguém quer jogar... Na verdade, ninguém já jogava, mas ninguém quer jogar com um champion que sabe que vai tomar rework. Que que adianta você gastar as suas horas, gastar os seus problemas? Inclusive, eu quero muito ver essa série WandaVision. Mas Mulan, não. Não faço questão. Não tem um uxo. Eu não assinei o Disney Plus ainda por causa de não ter séries boas, mas aparentemente o WandaVision vale a pena. O jogo começa, você pode ver em outros... Não, não, não. Vamos prestigiar, né, cara? Se os caras fazem um negócio legal, vamos fazer um negócio legal. Não tem essa, não. Mas enfim, sem deviações, mundo, mundo, mundo. Então, como o mundo vai tomar um rework, essas bonitas pessoas não têm interesse nele. E a taxa de vitória tava abismal. Talvez as duas piores taxas de vitória pra um champion combinado em roles do jogo. O que eles fizeram? Eles pegaram o Q dele, aumentaram o quanto de vida que volta quando você acerta o Q em alguma coisa, que é de 40% pra 50%. E se você matar, de 80% pra 100%. O detalhe interessante do mundo é que em todas as builds dele, praticamente, especialmente as builds bem-sucedidas, você vai ter uma força da... o semblante espiritual como o segundo item. O semblante espiritual, ele aumenta a eficácia de todas as curas e escudos em 25%. Ou seja, essa cura aqui vai aumentar. Antigamente, era quase elas por elas ou era elas por elas quando ele tinha semblante. Hoje em dia, já vai ser elas por elas se você matar com o Q. E o semblante vai fazer você dar overheal. Ou seja, se você matar o alvo com o semblante, seja um mino, seja qualquer coisa, você vai curar a mais. O que é legal. Porque você não vai recuperar... Vamos lá, se você gastou 100% de vida. Você não vai recuperar 100%. Você vai recuperar... É quanto? É 25%? É, você vai recuperar 125% de vida. Você gastou 100%, recuperou 125%. É legal, é. É uma coisa incrível? Não. É, masoquismo. Sim, o é do mundo chama masoquismo. Você não percebeu isso até hoje. porque ele gosta de estar pouco HP. Ele gosta de ter tomado dano. Dando bônus, 3 a 5 da vida máxima do alvo. Não, da vida dele. 3 a 5 da vida dele. 4 a 6% da vida dele. Ou seja, quanto mais vida, mais dano o mundo causa no masoquismo. O masoquismo geralmente é o que causa muito dano. Muito dano. Mas agora ficou mais. Porque ele também tem a parte de aumentar o AD do mundo. A quantidade de dano físico do AD dele, do status de AD, quanto menos vida ele tem. Legal, mas é pouco. 1% é pouco. Acaba sendo muito no frigir dos ovos, mas é pouco ainda. Na geração de vida do R dele, no contra, tudo que a Riot tem feito, de 50% a 100% para 60% a 110%. Na realidade, o mundo é um dos que menos cura hoje em dia comparado com o Olaf, Outer Box, Caim. Ele deveria ser o que cura mais, mas é um dos que a corta cura, que é muito presente agora, mais afetou. Acho que não vai mudar nada. Talvez ele passe 40% de taxa de vitória. Boa sorte, mundo. Se a gente está falando de taxa de vitória, uma das maiores taxas de vitória do patch é da Elise. Incrível, incrível, incrível. A Elise, ela saiu bem na situação dos itens. Primeiro, por quê? Eles tinham medo da Elise ficar muito fraca. Provavelmente, em beta, lá no PBE, a Elise acabou parecendo muito fraca. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, buffaram a Elise, fazendo com que o Q dela também cause efeitos on-hit. Ou seja, quando você morde o alvo, você também causa o efeito de uma litbane, de qualquer coisa que ela tiver. Inclusive, a litbane virou o item core da Elise hoje em dia. Além disso, a Elise está bem colocada num meta de carries da selva, mas também tem, se puder engancar, é bom. Tirando alguns matchups, tipo contra a Olaf, ela lida bem com a maior parte dos matchups. Também, ela está conectada com a maior parte dos campeões aí, competitivos ou não, ou de solo kill, jogam nesse meta. Darius, Renekton, a maioria do top é AD, e a capacidade de dive dela é muito bem-vinda, além dela ser autossuficiente na selva. Então, ela tem tudo de bom acontecendo pra ela. Precisa um pouco do dano da mordida no final, mas isso aqui é completamente irrelevante. Esse é o tipo de nerf, que é um nerf completamente relacionado à taxa de vitória. A taxa de vitória dela está muito alta, eles têm medo da Elise, porque Elise, eles sim, guys. Elise, Elise e Rek'Sai, esses piques muito predadores da selva, que são campeões, são muito fortes no começo do jogo, se eles ficam fortes demais, eles fazem uma dominância tão perfeita de todos os outros, que é impossível jogar lá. Então, o medo sempre é isso. A principal coisa que faz Elise, Lissin e Rek'Sai não, mas Elise e Lissin serem tão fortes, é o fato de eles terem de alguma forma seis habilidades e não três. A Elise tem três normais da forma humana, três da forma aranha, e o Lissin tem habilidades que tem dois pontos, o Q dele acerta duas vezes, o L depois vira slow, o W depois vira spellbump. Ivern. Grande, grande dia a gente vê o Ivern sendo nerfado. Na verdade, o nerf do patch passado não deu carry on para esse patch. Esse aqui é o nerf do patch passado, tá? Que não foi, eles só colocaram visualmente. se você quiser que eu faça um vídeo sobre o que inclusive o Ls falou tanto, que é a nova build que vai dominar esse patch, e de fato vai, que é a build de Pedra Lunar e Cartel Água Flux, posso fazer o Fazendo as Cortes. Pede aqui nos comentários. Lembrando também, Ask Diogo nos comentários, bom lembrar. Se você quiser entender por que essa build é tão, tão roubada, eu faço o vídeo. Mas eu recomendo o vídeo do Ls se vocês quiserem o pai, o Salesman do bagulho funcionar. É engraçado porque isso aqui já tava no jogo faz tempo. A Pedra Lunar foi bufada várias vezes, mas ela só realmente teve o efeito dela apreciado. Agora, tem uma lista de campeões que podem usar, não é só quem tem shield não, tá? Que a Pedra Lunar fala, ao atingir campeões com ataques ou habilidades, restaura 70, 100 de vida do aliado mais próximo e cada segundo em combate aumenta o efeito da cura em 12.5. Além de ser um item que tem status muito bons. Mas eu faço o vídeo se vocês quiserem. Mudou alguma coisa pro Ivory? Praticamente nada. Continua um dos reis da selva atual, o Ivory. É fripa dele, tá? Se souber jogar, claro. LeBlanc aumentou um pouco do crescimento de vida, diminuiu o custo de mana. O caso da LeBlanc é um caso engraçado porque ela tem estado num patamar assim de... num limbo de gameplay faz tempo. A LeBlanc é um pick ruim? Não. A LeBlanc é um pick bom? Também não. Inclusive ela tem situações onde ela funciona. A NTZ usou no final de semana passada, perdeu, mas era uma situação que o Envy poderia usar. Então assim, ela tá o mais próximo de um campeão balanceado que pode ter. Ela é dominante em algumas situações e em outras ela é irrelevante. Muito diferente da LeBlanc que a gente já viu em outras horas aí. A gente teve várias LeBlancs, vários tipos de LeBlancs, várias mini remakes que ela tomou. E na maioria deles ela era extremamente dominante. Então por isso que fica uma sensação de que a LeBlanc tá fraca. Não é que ela tá fraca, ela já esteve muito mais forte. Aumentar o crescimento de vida e diminuir o custo de mana não muda praticamente nada. A razão da LeBlanc não estar forte tem a ver com matchup do mid, com itemização e com os champions que estão presentes no jogo. O ritmo do jogo, tudo isso, não favorece a LeBlanc no momento. Lembrando que a última build que a LeBlanc tava opressora era uma build que fazia gunblade. Vocês lembram? Era só laminar então já tem um tempo que ela tá sofrendo. Não acho que isso aqui muda muito a situação da LeBlanc. Maokai, esse eu curto. Eu separei o Maokai? Não, não separei o Maokai. Esse eu curto muito. E assim, de novo, o Maokai suporte aqui no Brasil eu não sei o que acontece que as pessoas não gostam do Maokai suporte porque é preconceito. E não faz sentido. Tipo, se você olha na Coreia, o Maokai suporte ele é o champion com a maior taxa de vitória de suporte e um dos maiores peak ratios ele tá em terceiro aqui. Ele é mais popular que a Leona. Como eu falei, o Maokai ele tá com uma nova build de lutador AP onde ele... Antigamente existia essa build que fazia o o Leandre. Mas agora eles mudaram, né? Eles fizeram... Eles inventaram... Nossa, mini Maokai. Eles inventaram a build do Maokai lutador que é Maokai sabogueiro? Lutador? Que é o Maokai de mandato. Tem um nerf no mandato por isso eu acho que eles seguraram um pouco a mão nesse nerf do mandato. Eles nem falaram isso aqui. Porque esse nerf aqui de aumentar o custo de mana e diminuir o AP ratio é bem bobinho. Não muda muita coisa não. Até porque o Maokai faz AP? Faz. Mas ele não faz tanto AP. Os itens que ele faz são meio termo. E não é por causa do dano só. Dano early que é importante. O playmaking ability no dano early. Nocturne. O Nocturne em questão de jogo ele é completamente contra a corrente do meta atual. Ele farma a jungle sim mas ele tem pouca agência em gank no começo do jogo e os cooldowns dele realmente são muito altos. Principalmente o do R. Não gosto do Nocturne nesse meta embora esse mapa tenha galho que é legal com ele. E eu acho que é muito uma questão do kit dele também ser muito paradão. Eu não sei dizer não ter o item não ter item também porque ele faz electar mas não é o melhor item pra ele essa electar nova. Então tá muito encaixado. Diminuíram o cooldown do kit dele de 10 pra 8 esse das bringer que é o kit dele dura 5 segundos com redução do tempo de recarga vai durar uns 7 6 então praticamente o tempo todo você tá com alguém tagado você tá correndo em movimentação alguém e ganhando mais status. E o paranoia reduziu o cooldown em 10 em todos os níveis que é legal também. É uma boa ajuda pra ele mas de novo o Nocturne está na lista de remakes então mais pra frente ele provavelmente vai ver um remake. tá um champion que parece que ficou parado no tempo. No New Willem esse aqui é o melhor tanque do jogo argumentavelmente em solo kill nem tanto pra competitivo o que eu acho que é um preconceito. Eu até entendo que ele é mais caetável no competitivo mas ele é um bom champion e ele foi muito nerfado. Perder 5 de velocidade no movimento é bastante. Perder 30 de vida é demais. 30 de vida é meio ou quase um autoataque dá diferença. Principalmente no Allgame principalmente no Nunu que é um campeão que indiretamente força as pessoas a baterem nele. O Allgame é que é o problema. Então o Nunu ele tem uma condição de caçador de controle ou seja se ele quiser entrar na selva do adversário ele pode e deve pra poder minar recursos já que ele tem o que consumir que é tão forte nessa situação. Então não ter essa posição não ser tão rápido não ter tanto HP é algo que atrapalha. Mas eu ainda acho que o Nunu vai ser extremamente dominante na selva do mesmo jeito ele vai ser uma top 10 porque ele tem tudo com um kit muito gostosinho pra essa temporada. Adaptou bem com tudo. A mudança do Atrox é uma mudança bem parecida com a do Olaf inclusive eu não sei se vocês viram que a ordem alfabética foi quebrada. M N N A é porque eles juntaram o Atrox e o Olaf mas isso aqui foi um erro tá? Eu percebi! Você é maluco? Sim. Então no caso do Atrox não seguindo a ordem alfabética eles colocaram junto porque é a mesma coisa. Provavelmente o clipe que eles tinham lá era casos extremos de cura. Aí tava clipado os dois juntos nessa anotação. Atrox e Olaf. Eles não desmembraram. Parabéns. Atrox. Então primeiro o E dele a cura do E dele que é uma cura em todas as habilidades é aumentada quando ele tá com o R dele. Aí você olha e você fala uau! Buff no Atrox que felicidade! Não tinha que ser tão legal. Não. O quanto que ele se cura a mais o Extra Healing na ult dele reduziu em 20% no primeiro nível 30% no segundo 40% no terceiro. O que isso quer dizer, Jú? São duas coisas diferentes. O E do Atrox rila ele quando ele causa dano com as habilidades dele ou auto-ataques. O R aumentava a cura de tudo. Então o que ele ganhou? Mais dano e mais cura no Q mais cura no E mais cura no auto-ataque né, Jú? Na verdade, não. Porque essa cura aumentada ele já tinha. já estava embutido ali nos 50% que viraram 30%. Só que ele pegava esse valor e aumentava. Só que o que ele perdeu? Ele praticamente colocou a mesma coisa no Q, W, E, R as habilidades auto-ataque. O que ele perdeu? Perdeu o cura Extra no mesmo Adrenário. Perdeu o cura Extra na Hydra Conquistador na Yume que tiver grudada nele na Soraka na Pedra Lunar em tudo. Todo o resto. Isso que é um Nerf gigantesco. Então não é um ajuste é um Nerf. A Riot foi falando que é um ajuste. Estamos trocando o poder dele. Não! Isso é um Nerf. O do Olaf é muito mais próximo de uma troca de poder mas ainda assim é um Nerf. O que aconteceu com o Olaf? Antes ele tinha 14 a 22% de roubo de vida foi para 16 a 24%. Ou seja, ganhou 2% de roubo de vida. Mas ele perdeu 17% da amplificação de cura na vida perdida. Ainda assim é um Nerf. Mas esse aqui você entende um pouco. Ele ganhou um pouco da cura nos momentos em geral e perdeu os casos extremos. O que a Riot quer mexer? Casos extremos casos onde está com o próximo HP e cura tudo. O que é frustrante jogar contra. No fim o Olaf está praticamente o mesmo. Acho que no caso dele ele não sofre tanto. Do Atrox ele sofre um pouco. Dá para sentir mais se você joga de Atrox que se você joga de Olaf se mudando de cura. Estamos entrando no patch do Rei Destruído e a Senna precisa jogar. Então a Riot falou Senna está muito sumida. Precisamos de bufar. Aumentaram o ataque speed ratio dela o que é super relevante porque ela tem uma das menores ataque speeds do jogo já que isso compensa o dano extra e o alcance extra do ataque dela. Isso aqui é muito bom. A passiva dela. Se você não matar um minhãozinho a chance de dropar uma aumentou. Isso aqui é bom para a Senna que não farma que é a Fashion Senna e principalmente para a Senna Support. O gold que ela pega dessas alminhas aumentou em 5. Isso aqui é muito ouro a mais. É fácil sair da Lining Phase com 20 almas. 20 almas vai ser 160 de ouro. Você deu para ela é fácil sair com 20 a 40. Você deu para ela de 160 a 300 de ouro. Extra. O que é dela? Aumentou o coeficiente de AP o que é muito legal porque muitas builds inclusive estão fazendo estão fazendo a build lá do Gammonstone que tem no AP envolvido. O dano dela também aumentou o AD Rachel e o que é dela agora dá um stack de mata crackings o que acho que ninguém vai fazer. Só para o desencargo de consciência a cena atualmente é feita com Eclipse aí você faz ou Glaiva ou Manamune ou Coletora. Geralmente Coletora e Canhão. Senna Support no caso. A cena AD não muda muito não. Embora por cima de jogada a cena está mal em taxa de vitória. Eu não vejo nenhuma justificativa para jogar esse campeão no momento. Eu acho campeão bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Eu não gosto da cena da cena Support. A build é boa mas o campeão em si não é bom nesse meta. Isso aqui vai melhorar bastante. Eu acredito que a cena que não farma fecha em cena pode voltar. cena D foi bufada e a cena Support que eles queriam bufar não vai ser tão bufada. Chaco. Nossa, eu tenho gostado de jogar de Chaco. Achei o champion interessante. Ele ganhou 10 de dano na passiva. É um buff gigantesco. Talvez um dos maiores do patch. Porque lembrando que a passiva dele e Backstab conta para ele como conta para o clone. E a build mais comum de Chaco no momento é uma build crítica de Attack Speed. Então isso aqui está filézinho para o Chaco que estava precisando. Tenho gostado de jogar de Chaco porque eu acho que o Chaco desenvolve a maldade de jogo. Você fica um pouco mais malicioso. É bom. A Soraka é um caso à parte e um caso interessante porque quando a gente fala de Soraka a gente já pensa no Soraka Support. Ela faz sim a build de Generador da Pedra com Jalaga Fluxo mas a taxa de vitória da Soraka é muito baixa devido a várias situações. Primeiro, qualquer campeão que tem como seus counters diretos Malcai Blitz Leona mas a gente Malcai Leona vai se dar mal nesse meta. Então, não é que a Soraka Champion está fraca. O que ela faz é bom ela tem uma boa build mas ela tem muita dificuldade de jogar num meta onde o engage principal das maiores das composições vem no suporte que vai estar com ela 24x7 na landing phase. Esse é o problema. O Champion em si não é tão fraco. Joco, você está mentindo para mim. Não estou porque quando você vê a Soraka AD a Soraka AD tem feito sucesso. Sim, a Soraka AD isso existe. Existe. E quando você coloca a Soraka como AD você tira do lado dela você tira a situação dela ser um mago contra tanque. Você coloca um Leona do lado você coloca um Jarvan que é incrível nossa, essa bot lane eu vou colocar o vídeo na descrição também. Isso aqui vocês vão ver a coisa mais engraçada que vocês vão ver é o mais triste, né? Na vida de vocês no último tempo. Jarvan mais Soraka. Bot lane não tem que ver se eu vou achar o vídeo. Tem Sona Jarvan é, é, antigamente era o Sona Jarvan. Existe o Soraka Jarvan. Eu vou procurar para vocês e vou mostrar. Eu acredito que é esse vídeo aqui. Eu vou procurar e vou mostrar para vocês. Olha o pessoal já especulando em Soraka mais... Enfim, essa lane existe e a Soraka não é um campeão fraco. Ela só tem uma situação ruim nesse método. E assim, o que a White escreve aqui é que o problema é ter muito corta-cura do jogo. Não é nada disso. Não é por causa disso que a Soraka é fraca. Se você for uma Soraka contra um TK, ela vai destruir o jogo. Contra um Brawl, ela vai destruir o jogo. Então vai colocar ela contra uma Leona. Total de cura do Q dela passou de 50 a 90 para 50 a 110, o que é muito bom porque o Q dela, se eu não me engano, ele conta o número de campeões para aumentar a cura. Sim, conta o número de campeões para aumentar a cura. Se eu atingi um campeão, na verdade, não. Acho que ele é um por campeão, né? Mas ele vai causar só a cura que aumentou. É menos mal se é só a cura. Não aumenta por campeão, aparentemente. Vou até conferir aqui. Eu não jogo de Soraka, graças a Deus. Brincar, não tem nada com ninguém de Soraka. Mas não é o campeão do meu estilo. Ah, quem está pensando em Soraka Jarvan, sim, o Jarvan Uta e a Soraka da Silence em cima ou ela da Silence Então, se ela só vai conseguir, tem que ser dar pelo menos um campeão. E a cura dela, então é só isso aqui, não tem valores mútuos. Ganhou 20 conforme ela vai upando a skill de cura a mais. Self cura, né? E a cura que ela dá para os outros aumentou em 10 em todos os níveis com mais skilling de AP. Sim, ela faz AP na build porque ela faz peda no lar. Então são buffs que vão fazer a Soraka ser mais forte nos casos que ela já é forte, mas que não mexe em nenhum meta, logo ela continua tendo problema para lidar com as principais ameaças que estão no bot. Trundle, outro campeão que esse aqui é uma grande dúvida. Muita gente acha que o Trundle, só para tirar a dúvida de vocês, o jogo tem dentro do tanque no jogo, por que o Trundle não aparece? Não são os tanques de sempre, não é na selva. A selva dá praticamente dois carries para um tanque, está muito mais carry do que tanque. Lealía, Graves, Kindred, Lealía, Graves, Kindred. Elize, que é um semi-carry, pode ter uma Rek'Sai, que aí ele já é melhorzinho, mas a maioria dos champions que eu penso estão na jungle atualmente, que eu enfrento regularmente, são campeões carry. Então já perde um pouco de eficiência do Trundle, porque ele é bom no early independente, mas o que faz ele ser muito melhor é a ult dele depois. Também foi muito nerfado e o Trundle não curte o fato de não ter o item da jungle. Ajudava muito o Trundle, era um spike muito bom dele. Ele não tem nenhum mítico que funcione perfeitamente com ele. Ele tem vários míticos, mas nenhum é tipo incrível para ele. Antigamente, na realidade, se você olhar em questão de build, o Trundle, ele fazia uma build que guivava tudo. Ele preferia, às vezes, ele nem fazia o item da selva para fazer um viramento cavaleiro. Se bobear, nem tem informação. Meu Deus, nem tem informação. Então assim, para o Trundle, é interessante que ele ganha early game com o item da jungle, e depois faça item só para os aliados. Viramento cavaleiro, convergência. Mas hoje em dia, ele é obrigado a buildar um mítico. E tem míticos legais para ele, mas nenhum é realmente bom. Bônus de dano no Q dele, de 10% a 50%, foi para 15% a 55%. Completamente irrelevante, sinceramente. Pouquíssimo dano, e não é dano que ele precisa. E aumentou, eles reverteram o W dele para aumentar a attack speed. Mais ainda, 10%. É bom, é, vai resolver o problema? Não. Talvez o campeão mais difícil de balancear no momento, que a Riot está tentando de todas as formas enfiar a guela abaixo da gente, mas não consegue, é o Varus. Eu joguei de Varus, eu achei muito desconfortável o fato de que a ultimate dele demora muito tempo para acertar o all. Mas muito. A ultimate dele parece que está manca. Ao demorar, ele faz... E antigamente era rápido, né? Agora ela vai... E erra. Então, o problema do Varus é que ele tem a versão letalite, a versão normal, para que há um hit e attack speed. Essas duas versões para coexistirem, precisa de um balanceamento muito difícil, porque ele não pode dar muito dano em skills, senão o letalite é melhor. Ele não pode ter muito custo de mana, senão o letalite é melhor. Mas se ele for nerfado, nem o attack speed que é o original é jogado. Então, custo de mana dele, aumento de mana por nível, aumentou um pouquinho. E o cooldown de out dele, para você errar mais vezes, abaixou em 20 nos primeiros níveis, 10 no segundo e igual no terceiro. Não acho que é o suficiente para o Varus. Acho que ele precisa de muito mais. Não acho que ele se encaixa nesse metro onde os itens que ele faz não são bons. Ele não tem boa sinergia com o Vendaval. E o Vendaval é ótimo para fugir da ult lenta dele. Ai, meu Deus. Azoi. Guys, azoi é um dos melhores midlaners desse patch, tanto para solo aqui quanto para o Benchim. Champion extremamente oferecível, do 11.1. Classicamente, é isso que o que mais dá problema da Azoi é o W dela, que é roubo de feitiço. Por quê? Antigamente, ele podia roubar algumas coisas como teleporte. Era ruim? Era. Porque era uma situação desagradável para o adversário. Ai, eles tiraram o teleporte, mas mantiveram a redenção. A redenção, ela pode dar no mapa inteiro, porque eles vão ter um alcance gigante. E como é aleatório, do nada você jogar no seu matchup do top, lá e cai uma redenção da Azoi do time adversário no top. Ele já passou por isso, ou no bot. Isso desbalanceia muito o jogo. Então, eles retiraram a redenção e eles falaram, galerinha, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, Let's add some pizzas to the pool of minion drops. Ou seja, vamos colocar mais umas coisas ali. Então, eles adicionaram nas chards randuin, medalhão de salário de ferro, quimiotanque turbo, churelia, lâmina fantástica de Omu, hemodrenário, quebra passes e lâmina de espreitador. Tiraram a redemption e tiraram um bug de self-caching da Azoi que não tentam relever. Mas vai falar, uhul, tiraram a redemption, mas entregaram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito itens. Isso é muito legal, não é, Diogo? Não. Não. Antigamente, vamos, ó, de cabeça, eu procurei isso muito pra vocês, eu achei a tabela dos itens que ela pode roubar, mas eu não, que é do Law Week, eu sei, não precisa me falar dessa. Mas eu não achei a tabela dos itens que podem dropar, que são diferentes. Vamos supor que são dez itens que podiam dropar antes. Desses dez, tava, fiz de invocador e item. Na mistura desses dez coisas podem dropar. Flash, golpear, fantasma, ignite, que é incendiar, que ela, forçava muito de pegar. Então, tinham muitos que eram bons, o Flash era bom, o incendiar era bom, o fantasma era bom. Agora, pode ser que vai dropar um randuin homem, que é o randuin. O Vale, a Sala Nifazer falar, credo, randuin, vai, 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 dar, vai dar uma drenagem no cara, dar uma drenagem. Garra do Espreitador, dá altos bugs. Aumentaram o número de itens, logo, você vai, e a maioria dos itens aqui é inútil. Os únicos que eu posso ver utilidade é o Mendalhão e o Shurelia principalmente, que no Late Game vão fazer bastante diferença se droparem. Mas, sinceramente, aumentou a pool, aumentou a quantidade de itens que podem dropar, e isso dilui os itens muito fortes. Foi aqui um Nif gigantesco na Zoiga. Tanto que ela perdeu Redemption, como que agora tem uma variedade maior, logo, uma variedade maior do item que você não quer, e menos casos do item que você quer. Triste, né? A aleatoriedade do W dela é não só porque ela é um ladrão de feitiço, de coisas em geral, ela pega várias coisas no mundo, mas também tem a ver com ela ser randômica e caótica. Então, eu entendo a skill levar isso, mas a skill só deu problema pra ela desde então. Itens são extremamente importantes nesse patch. Primeiro, o colhedor de essência foi mudado, antes ele restaurava 300 da mana máxima, agora ele restaura 40% da mana do dano causado em spellblade, que é o proc dele, antes da redução de dano. Eles tentaram várias coisas com o colhedor de essência. Isso aqui é um buff na maior parte dos campeões que usa colhedor de essência. A maior parte. Se fizer a matemática lá, você vai ver. É um buff na maior parte dos campeões. Assim que eles... E, na verdade, quase o jogo todo. Que campeões que fazem isso aqui? A Zaya, que tá no competível. O Lucien, que tá mais ou menos competido. Tem uma build muito forte disso, que não tá aparecendo tanto, mas aparece. E praticamente eles. Às vezes as Ria, às vezes o Skok, mas são esses dois principalmente. O que é muito bom. Parabéns. Se quase ninguém tá fazendo só isso aí, pode abrir novas condições de build pra outros campeões. Força do Vendaval! A incrível, a poderosa, a maravilhosa! Aquela que é feita por praticamente qualquer champion do jogo e funciona. Inclusive, quando eu mostrei aqui no negócio da Soraka, se você teve atenção, se você teve comprometimento, quando você viu que eu mandei Soraka na Soraka AD, né? Cadê a Soraka AD? Soraka Bot, né? Se você percebeu aqui de relance, teve um cara que fez Vendaval de Soraka. E ganhou! E só tem ele e ele ganhou. Maravilhoso. Eles deram uma reversão no Vendaval. Antes, o Vendaval, ele tinha 60 segundos de cooldown, 90, e os outros e vieram melhores. Aí eles nerfaram os outros itens, mais ou menos. E buffaram muito o Vendaval, que foi pra um minuto de cooldown. Gente, o Vendaval, ele tem três coisas a favor dele. É um deslocamento muito grande, instantâneo, que causa dano. É como se o Vendaval fosse o seu segundo flash. Na realidade, é como se ele fosse o seu primeiro flash. Porque toda vez que você tiver que gastar pra sair de alguma skill, seja do R do Bard, seja do R do Varus, qualquer R, qualquer engage, você vai dar Vendaval primeiro, antes de flechar. E o Vendaval, 100 segundos de cooldown, voltava assim, muito rápido. Agora, você vai ter que esperar mais 30 segundos. É o fim do mundo? Não. Eu ainda acho que, por tanto que o Vendaval é bom, os campeões que usam o Vendaval, pouquíssimos foram nerfados ali em cima, o Vendaval continua muito bom. Desse parte. Mesma coisa pro Autobelt. Ele perdeu 20% da velocidade de movimento, meio segundo da duração. Não importa. A maior parte dos campeões que faziam, ainda vão fazer. Antigamente, se fazia o Exploscenturão Redstack sem ter a Move Speed. Então, ainda está existindo a Move Speed mesmo que menor, ainda vale a pena. Ainda é bom. Mandato Imperial. Esse sim foi um nef que, ó, pegaram a Katana e fizeram matar o Ability. Antes, o Mandato Imperial, até separei pra mostrar pra vocês, ele aplicava dois dots. Eu vou explicar isso pela 15ª vez, mas é porque não é tão simples. Toda vez que você dava uma lentidão e imobilizava o inimigo, imediatamente você dava 30 centas de dano e marcava ele por 4 segundos. Se o aliado batia na marca, dava mais um dano extra, de 90 a 150. Você e o aliado ganhavam velocidade de movimento se ele fizesse isso. O cooldown do Mandato Imperial era por campeão, mas só começava quando você aplicava a marca. Já mudaram, na real. Só começava, na verdade, ele começava quando você detonava a marca. ou seja, o Aurelian Sol pegava o Mandato com o Ryleys lá com o Seat Cristal e ele ficava procando os 36 e 60 sem parar no cara. Porque o cooldown da habilidade, ele só procava quando você estourasse a marca do mesmo campeão. Como não tinha ninguém pra estourar, ele continuava lá. Por isso que as builds de Mandato Mid eram tão fortes, a build da Ashe era tão forte. Agora não aplica, o cooldown não aplica quando consome a marca, quando detona a marca. E sim quando você inicialmente aplica o Slow ou Imobilização. Ou seja, vai aplicar o 36 e 60 e você tem que esperar 6 segundos pra aplicar de novo. Não vai rolar mais essa vez. No entanto, no caso da Ashe ainda rola. Se pá que a Ashe rola. Porque a Ashe é bot. A Ashe é bot e o adversário e o aliado vai poder ficar estourando a marca. Vai ficar mais fraca? Com certeza é uma build muito mais fraca. Muito mais fraca. Até pra Ashe. Mas é menos mal se for bot. Mas ainda é mal. Não vale a pena, sinceramente. Adeus, Mandato. É ruim pro Bado também, tá? Porque você não vai poder dar dois altos em sequência e aplicar o Mandato duas vezes. Isso aqui vai mudar bastante o meta, tá, Gass? Isso aqui vai tirar um tanto de Champion do meta. E se tira Champion do meta, abre espaço pra outros. Então o meta... evolui. MataKrakens, agora ele aplica modificadamente, ou seja, menos, no Q do Afelius, no R da Katarina e no W do Urgot. Isso é um nerf direto em todos os três. Principalmente na Katarina, que é o campeão que faz o MataKrakens na sua build on hit. O Afelius é mais ou menos, porque ele faz o Andaval na maior parte das vezes. E o Urgot, eu nem sei. Eu nem sei mesmo. Eu sei que eu jogo com EBD, mas eu nem sei. Vou abrir inclusive aqui agora. eu nem sei se ele faz no HG2. Faz? Faz. É um nerf bem pesado. O melhor build dele foi embora, então. Foi embora, mas diminuiu o valor, né? É um nerf pesado nos dois, no Afelius, e... Shurelia perdeu 150 de HP, não dá mais 5% de bônus Move Speed, só a Speed quando você ativa, mas agora dá 40 de HP, mais 50% de mana regen, e é feito com Kindle Jim, mais o Espelho e não a... a... a Plate Lunar que dá voar, né? Que tem a Move Speed e mais HP. É bom, é. Mas continua sendo para a mesma pessoa. Esse é o item do Hakan, ponto final. Praticamente nenhum outro campeão do jogo usa isso aqui. Se tem... O Alistar é build secundária, mas não vale a pena. Se tem outro campeão que usa isso aqui, me fala. Isso aqui é uma relíquia arcaica do League of Legends, de tempos que não voltam mais. Provavelmente não vão voltar. Então, é um item que não acredito que, como mítico, foi uma boa escolha. Esse item, ele é um... é o primeiro item do jogo que eu posso falar para vocês que deveria tomar downgrade, deveria passar para item normal e não mítico. A Gargolite, que é um item que todo mundo gosta bastante. Ela antes dava um máximo de 15% a mais de resistência mágica e armadura. Agora vai dar 25% a mais. 5% a mais por stack. Ainda assim, a Gargolite é o quinto, sexto item da sua build e a maioria das vezes você não chega lá. Nesse meta, não rola a Gargolite, é muito difícil. Raras são as exceções da Gargolite. Rola. Não acho que mudou muita coisa. Saudades da Gargolite que te fazia gigante. Diz letalidade, todos foram modificados. Na verdade, todos foram... É... Isso aqui tem letalidade? Bicho, a Riot está completamente maluca. Itens de letalidade. Glyvon Brawl dá letalidade. Hã? Dá letalidade. Isso aqui não dá, não. Está doida, Riot. Dona Riot ficou louca. Os dois são letalidade. Isso aqui não. Mas beleza. Todos esses itens de letalidade menores tiveram seu custo reduzido em 200. todos eles. Esse aqui 100 só. A Glyvon Brawl teve sua receita mudada. Serpent Fiend só foi redução com redução de dano. A Kingpunk Chain Sword também reduziu o HP. Nesses itens, esse aqui é o... A Kingpunk Chain Sword é o item mais feito. Feita pelas Reel, feita por alguns lutadores. É legal que ela tenha menor custo porque é um item que é situacional. Tudo de situacional tem que ter pouco custo. Lâmina da Serpente. Eu acredito que é um item que vai aparecer bastante nas próximas builds por causa da nova da ideia lá do Coisa Lunar com escudos e tal. E é um item que eu imagino que mais um buff é necessário pra ele ficar bom porque ele é muito caro ainda com 2,6 centos. É o custo de um item de crítica. Muito caro, muito caro, muito caro. E a Glyvon Brawl é uma história diferente. A Glyvon Brawl é um item muito bom, guys. Mas ela é um item muito bom que era feito pelos assassinos, por Chaco, Senna, etc, etc, na época que não existia item mítico. Como existe o mítico, ela fez o segundo item, ainda mais com suporte principalmente, tem pouco acesso a ouro após a fase de rotas, é muito ruim. Você acaba não fazendo e preferindo outros itens. Ainda tem cenas que fazem Glyvon Brawl, que ela tá aqui como segundo item. Mas é a maioria das vezes que você tá muito na frente. Deixar o custo menor é bom, mas eu acredito que ainda não é o suficiente. Acho que uns 2,3 centos de gold ela volta a ser um item legal, decente. Tanto a Phantom Dancer quanto o Hunan tiveram ligeiramente o seu custo modificado. Então eles custam um pouquinho mais, 100 de ouro a mais, mas dão mais 5% de attack speed. Isso é um nerf pequeno porque demora um pouco mais para chegar no spike, mas os dois itens são muito bons ainda assim. Não acho que isso aqui mudou muita coisa, isso aqui é bem de leve. E agora sim, nos itens de tanques, eu vou resumir para vocês. A capa de fogo solar perdeu a aceleração de habilidade e ganhou transidade e slow por item lendário. Isso aqui é péssimo. Os tanques, eles querem usar as habilidades deles várias vezes. Então, isso aqui é péssimo para quem usa capa de fogo solar. A malabra foi muito bufada, 400 de ouro mais barata, build path melhor, mais aceleração de habilidade e menos status, o que é bom. Você não precisa de tanta arma, você precisa de um pouco de arma. E o quimiotanque turbo foi o mais bufado. Diminuiu o 400 de ouro, melhorou o build path, sim, diminuiu a resistência mágica, mas ele não só ganhou 5 de aceleração de habilidade, como ele trocou de passiva mítica com o awesome fire. Agora ele ganha 5 de aceleração de habilidade por item lendário. Pode escrever, esse é o melhor item de tanque nesse pack. É um item que te faz usar mais habilidades e é um item bom em geral em questão de utilidade. O Skarner agradece. Por fim, uma das caças que errava nos Hunters, que é a caça de roubar HP, teve ligeiramente os stacks reduzidos, então, como você perdeu 0.3 por stack, no total você perde 9.5. Você perde tipo de 11 para 9.5 que é 1.5. Ainda é muito pouco. Muito, muito. Continua uma excelente runa independente. Uns mudanças na loja, que estava meio bugada, acho legal. Mudanças no aranque eu não comento. Nenhum bug fix que a gente pode colocar. Para as skins novas, a única que você precisa realmente de ver além do Diego é a do Chogar, está maravilhosa, parece um dinossauro gigante, que eu gosto muito. E é isso aí, terminamos a nossa atualização 11.2. Ficou um pouco longo, peço desculpa se eu me enrolei, mas estou tentando ser mais dinâmico. Lembrando que no final de semana eu tenho um encontro com você no Análise, os vlogs já estão no YouTube e podem ser conferidos o tempo todo no canal roxo. É só chegar no final do CBLOL que eu vou estar lá para falar com você sobre o que rolou nas rodadas. conto com a participação de vocês, deixe seu like, se inscreva, siga o canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho